Música Mais atrás né, o time do Rio Grande tenta marcar já próximo da sua área Tem o cruzamento pro Grêmio, olha o Kevin Bixegando vai fazer o chute GOOOOOOOL Do Grêmio E com a mão do treinador Kevin é o nome dele, camisa 18 Que nem o Grêmio, escanteio Cobrado, olha o Grêmio chegando, levantamento, Elixson de cabeça GOOOOOOOL Do Grêmio Arriscar de longe, pé na direita, vem chute forte, bateu no Kevin, voltou Tem mais Grêmio, vem ali o Gazão, colocou na frente, vem o chute do Grêmio GOOOOOOOL Do Grêmio Do Grêmio E aí 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 Legenda Adriana Zanotto